Bom dia galera, René Lima na área. Eu sou o proprietário do Canil dos Limas. Vamos falar de Rocha Siberiana? Como eu prometi para vocês, hoje nós vamos falar um pouco da cruza da Kira, Kira, Kira aqui ó, com Zeus, né? Qual foi o projeto do Canil? Por que nós escolhemos cruzar a Kira com Zeus? Qual o objetivo? Como nós fazemos a seleção, né? No momento da cruza, como nós definimos quem vai ser o macho, né? O objetivo, então tem todo um estudo do pedigree, né? Das características físicas do cão. A Kira, ela é linda, a Kira é super peluda e ela tem uma máscara um pouquinho aberta, né? Então nós buscamos um cão que tivesse uma máscara mais fechada, né? Para que a gente possa, os filhotes aí, ter uma máscara mediana, um pouco parecida aqui com a Darlikina, né? E também em questão do pedigree, né? A Kira, ela é a Gox, né? Ela vem de um canil de um amigo meu, Wesley. Ficou gente boa toda a vida, né? E ela já tem o pedigree dela fechado, então essa ninhada é uma ninhada de quarta geração, certo? A ninhada de quarta geração, ela já vem pedigree azul, né? Então já deixa de ser o CPR, então nós vamos ter aí filhotes Uli com pedigree azul. Então esse é o diferencial, o canil dos Limas veio trabalhando, buscando isso. E nessa ninhada que vai nascer agora em fevereiro, a previsão é 20 de fevereiro, mais ou menos, nós vamos ter aí então da Kira, né? Kira! Nós vamos ter aí, temos a previsão de uma ninhada com pedigree CBKC azul. Essa ninhada já está toda reservada, né? É toda vendida. Eu não estou mais abrindo reserva para essa ninhada. Nós já temos, se não me engano, seis ou sete reservas. Ainda vou fazer a ultra para ver se os filhotes estão bem, quantos filhotes nós temos, né? Então, depois da ultra que eu vou definir se eu vou abrir mais reservas ou não. No momento, não, certo? Então quem tiver interesse tem que partir ou para a ninhada da Loba, que a previsão é abril, ou a ninhada da Arlequina, né? A Arlequina que está aqui comigo. Que a previsão é julho, né? Nascimento julho. Então, encerramos aí, né? As reservas da ninhada da Kira. A Kira, o Zeus, né? Que é o macho que cruzou com a Kira. Ele é um com rédea, né? Ele tem, na linhagem dele, tem Keiko e Tungut. O Zeus, escolhi o Zeus porque o Zeus está aí com essa pelagem meio que intermediária. Ele é um plus, assim, um uli não tão cheio quanto a Kira. E como a Kira já é muito peluda, eu não queria descaracterizar demais cruzando com um filhote muito peludo. Então, eu queria do padrão da Kira, mais ou menos. Talvez um pouco menos peludo. Mais para o padrão da Arlequina, padrão da Gaia. Por isso que... Hoje está quente. Por isso que eu escolhi também o Zeus. E esse foi um dos motivos. Mas, então, nós já fechamos as reservas. Estamos esperando há muito tempo, né? Por essa ninhada da Kira. Porque a Kira é maravilhosa. Ela é um amorzinho, tem uma personalidade, sabe? Sensacional. Acho que ela vai ser uma ótima mãe. Então, é isso. Falei um pouco aí sobre essa nossa próxima ninhada. O que nós estamos esperando. E temos projetos aí, mais à frente. Para esses filhotes com pedido de azul. Estamos aí fazendo contato com a IBC. Estamos reunindo alguns criadores. De Rusk Siberiano Uli. Porque nós estamos com um projeto bem legal. Eu tive uma ideia, uma sacada bem legal. Mais para frente eu vou falar para vocês desse projeto. Do Rusk Siberiano Uli. Certo? Então, eu vou esperar amadurecer um pouco a ideia. Nós estamos fechando aí a parceria com a IBC. Tudo dando certo. Eu vou divulgar novidades. Bombásticas, tá? Vai ser sensacional. Se funcionar, pensamento positivo funcionando, eu compartilho com vocês. Mas a Saniada aí tem um propósito muito grande. O Canil vai ficar com o filhote da Saniada. Nós ainda vamos escolher. Não sabemos se vai ser macho, se vai ser fêmea. Nós vamos ficar com o filhote da Saniada para esse projeto Rusk Siberiano Uli. Que nós estamos fazendo já, montando nossa associação. Nosso grupo de criadores Uli. Eu estou chamando algumas pessoas da minha confiança. Wesley, inclusive, que é um cara sensacional. Ajudou muito para que hoje em dia, para que o Canil seja o que ele é hoje em dia. Muitas dicas. O começo foi muito importante. Nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas pessoas sensacionais. Que participaram dessa nossa escalada para chegar até o sucesso. Que hoje em dia eu já estou muito satisfeito com o retorno que eu tenho. A página do Instagram está bombando. A página do Facebook está crescendo cada vez mais. Nós já temos reservas. Quase todas as reservas fechadas até o final do ano. Assim, da Gaia já tem reserva paga. Da Loba, da Kira, da Arlequina. Então, o Canil está sentindo aquela necessidade de que eu preciso expandir. Temos o projeto esse ano também para o Lulu da Pomerânia. E talvez, ainda estou estudando a questão dos pit monsters. Mas, a princípio, o foco para 2019 é aumentar o nosso plantel. Vou pegar mais algumas fêmeas, um macho. E os pits alemão, né? Que é o Lulu da Pomerânia. Então, esse é o projeto aí. Mas, ainda não tem nada em vista, nada definido. Estou caminhando. Eu estudo bastante até poder definir o que eu vou fazer. Eu pesquiso. Então, a princípio, o que eu sei é que eu vou ficar com filhotes. Das minhas próximas ninhadas. Kira, Arlequina, talvez da Loba e da Gaia. A Aica, eu ainda não sei como é que vai ser. Se no final do ano ela vai cruzar. Ainda não defini. Eu pular o cio. Quando chegar no final do ano, eu defino se a Aica vai cruzar ou não. Porque o cio da Aica bate com o cio da Gaia. E fica aquela loucura, entendeu? Ainda não defini se eu quero isso. Talvez eu coloque a Aica. Pule dois cios da Aica. Coloque ela só para 2020. Eu ainda estou pensando aí. Então, mas a princípio vai ser isso. Então, para quem acompanha o Canil, para quem gosta, né? Então, essa é a nossa expectativa aí para 2019. Eu quero mandar um abraço para a galera que segue, que gosta, que curte. Que está pedindo para que a gente continue fazendo vídeos, explicando, falando do Canil, né? Então, acabou que eu não apresentei, mas eu acho que vocês já conhecem, né? Essa é a Arlequina. Arlequina. E essa é a Kira. Kira Bolinha. Mais conhecida como Kira Bolinha. Então, fazem parte aí. São as minhas matrizes, né? Duas das minhas matrizes. E nós estamos felizes demais com esse retorno de vocês. Com o like, com os comentários, com a adesão, com os clientes, né? O pessoal confiando no nosso trabalho. Então é isso, galera. Eu vou deixar um abraço. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. Obrigado.